Música Olá, pedindo licença para entrar na sua casa em Nova Friburgo e região, está entrando no ar mais um programa em ação A Voz do Povo na TV No programa de hoje, nós vamos fazer uma visita ao nosso amigo Serginho da Doce Mania Vamos até a rua Eugênio Montechiari, falar sobre os problemas da comunidade Vamos também falar sobre o Hospital do Câncer. Tudo isso e muito mais a partir desse momento no programa em ação A Voz do Povo na TV Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas Máquinas industriais doméstica, transfer, peças de reposição e aviamentos em geral é com a OS Máquinas Atendemos todas as confecções de Nova Friburgo e região Somos o maior estoque de máquinas industriais Aceitamos cartão de crédito cheque e cartão BNDES tudo em até 10 vezes Rua Prefeito Gustavo Lira 47 Olaria 2533 1070 Oi meus amores Eu sou a Dona Rúbia Tenho mais de 100 mil inscritos na internet e dou dicas de como cozinhar barato Mas na hora de construir eu conto mesmo é com a Vermar Preço bom é aqui Vermar Para construir ou reformar conte com a gente Shhh Você já conhece a Beta Alarm através dos nossos comerciais na TV E nós temos os melhores planos de locação de equipamentos de segurança eletrônica Entre em contato com nossa equipe ou através do site ou redes sociais e contrate já um melhor plano de locação para você Monitoramento 24 horas através do seu celular ou tablet de onde você estiver Beta Alarm Segurança Eletrônica Sou a Duda Emerick blogueira de moda e quando eu penso em construir ou reformar levando em conta as tendências eu penso na hora na Vermar Só que além da economia eu também encontro bastante estilo Vermar Para construir ou reformar conte com a gente Nordeste Jeans Linha masculina adulto infanto-juvenil e infantil Linha feminina adulto infantil e juvenil à vista com 7% de desconto aceitamos todos os cartões de crédito e dividimos em até 3 vezes sem juros Rua Moisés Amélio 14 Centro e Rua Doutor Jorge Ojaik 25 Loja 16 no Shopping Roseiral em Olaria Telefones 22 2523 2868 WhatsApp 99242 1209 Preço Especial para revendedores Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida a SAF está sempre perto de você São muitos anos de trabalho conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança comodidades e o melhor atendimento SAF o seu amigo de todas as horas Iniciando o programa vamos até Olaria na Doce Mania Olá amigos nós estamos hoje visitando a loja Doce Mania do nosso grande amigo Serginho e vamos saber um pouco da história dessa maravilhosa loja de produtos principalmente para criança né Serginho e vamos procurar saber mais informações e sempre lembrando que nós estamos falando para Nova Friburgo e mais de 20 municípios no estado do Rio de Janeiro e também além de Paraíba em Minas Gerais Serginho é um prazer ter você pela primeira vez no programa em ação você vai no programa do Leandro lá no Resente Portil sempre falando da sua loja no Cadima Shop que é a Nação Rubo Negra e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Doce Mania que já está no mercado daí há muitos anos né Serginho quantos anos vocês estão no mercado com a loja Doce Mania Bom, primeiramente um prazer te receber na nossa loja né é um prazer atender a toda a população de Nova Friburgo e região também nas duas lojas a gente tem duas lojas a gente tem aqui no centro a Doce Mania foi fundada em 1997 ou seja tem 21 anos de fundação foi fundada em Sumidouro na cidade de Sumidouro em 97 eu e meu sogro logo em seguida a gente adquiriu a parte dele eu e minha esposa e Friburgo a gente tem está aqui desde 2006 são 12 anos praticamente novembro a gente completa 12 anos de Nova Friburgo a gente passou de um trocamos duas vezes de ponto até chegar a esse ponto aqui em 2009 a gente lançou essa nova loja com mais espaço com artigo de festa né e a gente se especializou e merenda escolar aqui você encontra artigo de festa encontra doce no atacado e no varejo né e também a merenda escolar hoje a nossa loja aqui tem a maior variedade em bolinhos em salgadinhos em suquinhos né a gente está sempre procurando novidades até estava te mostrando agora um suquinho que chegou novo dos vingadores que a criançada gosta muito disso daí a criançada gosta muito de novidade então a gente está sempre procurando na internet um suquinho diferente há pedidos também né muita gente chega aqui e experimenta um suquinho em outra cidade e tal e a gente tenta sempre realizar esse pedido dos nossos clientes então é o que a gente sempre fala é uma parceria entre a gente e os nossos clientes tudo que eles pedem para a gente comprar a gente compra aqui né em relação a biscoito em relação a salgadinhos e fora isso a parceria de sempre do dia a dia aqui a gente acompanhando há 12 anos as crianças crescendo né o pessoal casando como é um bairro muito populoso a gente consegue fazer isso a gente consegue acompanhar ter esse acompanhamento esse privilégio de acompanhar essas famílias se formando crescendo as crianças se formando isso é gratificante demais legal agora fala pra gente Serginho o endereço telefone rede social a pessoa está vendo nosso programa nosso programa é líder de audiência a pessoa está vendo quer fazer um contato com a Doce Mania como é que faz telefone rede social como é que é a gente a gente tem duas lojas centro e o Alaria no centro é na antiga loja do Ventura que a gente adquiriu em 2013 a gente está fazendo 5 anos esse ano e o Alaria na Presidente Vagas que é a rua principal de Alaria número 44 aqui próximo da Igreja Batista beleza agora fala pra gente o telefone de contato mais uma vez o telefone é 2522 2637 na Diolaria e 2521 1550 na do centro a gente tem as redes sociais tem a Doce Mania no Facebook a gente está sempre ouvindo também pelo Facebook a gente está sempre ouvindo opiniões a gente pede para que as pessoas deem opiniões em relação atendimento em relação a produtos essas coisas todas e a gente tem esse contato muito legal com o pessoal como a gente falou a gente está há 12 anos ouvindo a população ouvindo o que o pessoal mais quer se quer promoção se quer variedade aquela coisa toda a gente consegue juntar isso tudo numa loja só a gente sempre fala atendimento primeiramente porque o que a gente vende aqui César a maioria dos comércios se vendem a gente tem vários concorrentes aqui até grandes bem maiores do que a gente só que aquele negócio aqui você não é só um cliente aqui você é o cliente aqui a gente chama as pessoas pelo nome sabe aquela coisa de amizade então muitas das vezes as pessoas tem pessoas que procuram preço só que você procura um preço e tudo tal só que você é atendido igual um cachorro a bem verdade é essa querendo ou não tem gente que não nasceu para o comércio aqui eu passo sempre para os meus colaboradores justamente isso para que atendam muito bem nossos amigos porque amanhã depois eles podem estar em um outro emprego podem estar vendendo imóveis podem estar vendendo carro e eles começaram aqui com a gente então a gente preza muito isso daqui atendimento cliente chegou a gente dá o bom dia boa tarde boa noite posso ajudar em alguma coisa a gente leva até o caixa a gente leva até o carro né então eu sempre falo variedade atendimento a gente está sempre sorteando prêmios também o próximo prêmio agora para a Copa do Mundo é uma tv led de 42 polegadas estamos sempre fazendo promoções agora tem a promoção de volta às aulas que graças a Deus está trazendo um movimento melhor para a gente a gente conseguiu negociar com bastantes empresas essa volta às aulas de merenda escolar a gente está com lanchinhos a 49 centavos quer dizer você com um real você leva dois lanchinhos para casa você tem como você fazer um kitzinho com a merenda escolar da semana toda que fica muito mais barato é o que eu sempre falo lugar de comprar merenda escolar é na loja de merenda escolar não compre isso no mercado que você vai pagar o olho da cara ontem até estava comentando com uma cliente ela pegou achocolatados pegou suquinhos você pegou bolinhos e a compra dela deu menos de 10 reais ela falou assim, Serginho, cara, mas a coisa aqui está muito barata eu falei, olha, esse é o preço que é justo para você e para mim então não adianta ser só bom para mim tem que ser bom para nós dois ela falou, pô, isso aqui eu compro nos outros mercados saem uma faixa de 15, 17 reais eu falei, pois é se todo mundo pensar e vier realmente comprar na loja onde a merenda escolar é mais barato ela vai economizar vai sobrar mais de repente para o arroz para o açúcar, para o óleo então que você compre essas coisas nos mercados que a gente não tem aqui para trabalhar você vai no mercado, compra o pesado do mercado mas o bolinho, o soquinho, a barra de cereal os salgadinhos, você deixa para comprar com a gente o que com certeza vai economizar muito mais o que dá, Serginho, agora você falou para a gente o sorteio que vai ter aí para quem é cliente aqui da Doce Mania fala mais um pouquinho para a gente sobre esse sorteio a gente sempre faz desde quando a gente começou aqui em 2006 a gente faz para retribuir o carinho do pessoal do que compra com a gente a fidelidade a gente a cada 10 reais você ganha um cupomzinho então a gente sempre faz esse sorteio na Páscoa a gente faz no dia das mães a gente faz no dia das crianças a gente faz no Natal e para essa época agora para essa que a gente está fazendo a gente está fazendo para a Copa do Mundo então vai ter aí o movimento que está vindo agora dessas promoções de voltar às aulas logo em seguida entra a Páscoa e logo depois em seguida vem o dia das mães e a Copa então nada melhor do que você começar assistindo a Copa com uma TV nova cedida aqui de presente pelo sorteio da Doce Mania quer dizer, isso quer dizer o seguinte a partir de hoje a pessoa comprou 10 reais isso já vem desde o começo da volta às aulas desde a volta às aulas 10 reais já está concorrendo à TV comprou 10 reais um cupom 20 reais dois cupons assim sensivamente tanto aqui quanto na loja de Olari então para você que vai também fazer a festa como eu falei a gente tem aqui artigo de festas infantis tem todos os temas você pode fazer a sua festa aqui a gente tem os artigos a gente tem toda a linha de descartáveis copo, potinho para gelatina guardanapo, vela, painéis a gente tem balão de soprar com o melhor preço da cidade a gente tem balão a 5,99 número 8 7,99 número 9 a gente tem os doces para sacolinha surpresa temos as sacolinhas surpresas então aqui você encontra de tudo como eu falei festas infantis descartáveis merenda escolar doce no atacado no varejo linha toda de biscoito inclusive a gente tem até uma coisa que é interessante salientar ô César são biscoitos sem lactose porque a gente está com muita criança com intolerância ao leite e a gente está com com produtos também com sem lactose biscoitos de wafer salgadinhos, doces todos com sem lactose a gente, a única loja que tem a linha toda completa também é a Doce Mania e você encontra esses produtos tanto no centro quanto na alaria Serginho finalizando eu gostaria que você fizesse então um convite a toda a população de Friburgo e região para que façam a visita às lojas Doce Mania é, isso aí a gente agradece primeiramente a gente tem que agradecer aos parceiros que já estão com a gente né que são fiéis à Doce Mania eu falo sempre uma coisa aqui a gente tem procedência a gente tem visto muita coisa acontecendo no mercado claro que eu sei que todo mundo tem que economizar mas procure saber onde você está comprando e do que você está comprando da onde é aquela procedência, aquela mercadoria porque tem gente fazendo milagre na cidade e a gente não sabe da onde vem porque a gente pergunta ao fornecedor e o fornecedor não sabe da onde é aquela mercadoria que não se pode vender uma coisa com preço abaixo do custo todo mundo sabe que todo mundo tem que pagar o imposto todo mundo tem que pagar funcionário essas coisas todas e tem acontecido isso cada um faz o que quer e tal mas a melhor coisa que tem é você deitar com a cabeça no travesseiro e dormir sossegado e a gente fala muito disso a nossa mercadoria tem procedência a gente compra muito aqui a gente dá prioridade para o pessoal daqui também das empresas daqui da cidade a gente compra da Ramos e Veiga a gente compra do Ventura a gente compra da Free Serra então a gente dá prioridade para que aquela coisa funcione é uma corrente eu os ajudo eles nos ajudam os nossos clientes nos ajudam então a gente faz sempre isso o dinheiro fica aqui a gente contrata a gente daqui então a gente agradecer o pessoal que está aqui na cidade que já está na cidade que são clientes da nossa loja e para quem não conhece a nossa loja que venha conhecer a nossa variedade toda o nosso atendimento as nossas ofertas se quiser também acompanhar pelas redes sociais tem Doce Mania Atacarejo na página do Facebook tem os nossos perfis também que a gente está sempre postando promoções é o Serginho Doce Mania beleza? ok, então o programa em ação visitando o nosso amigo Serginho das lojas Doce Mania bem gente só de vir aí né comprar barato é só lá na Doce Mania do nosso amigo Serginho dando sequência ao programa vamos até a rua Eugênio Montechiari ouvir os seus moradores que querem falar dos seus problemas veja a matéria bem amigos o programa em ação está visitando aqui a rua Eugênio Montechiari que fica aqui no bairro Vila Amélia e como de prática em toda a cidade problemas é o que não falta ao meu lado uma moradora que vai iniciar aí falando dos problemas que incomodam a comunidade qual o nome da senhora? Helena Helena, o que está incomodando os moradores aqui da Eugênio Montechiari? está incomodando porque a gente não tem acesso a nada aqui a gente reclama não vem falta de luz é a rua toda suja e principalmente assim se a gente quiser alguma coisa que tem que estar pedindo conseguindo reclamando apelando então eu queria que isso melhorasse a gente a gente percebeu aqui o seguinte em alguns trechos da rua mato muito alto em alguns lugares tudo capinadinho quem tem feito esse trabalho de capina? a prefeitura ou os moradores? nós mesmos os quatro moradores? é cada um cuida só parte agora o IPTU de vocês vem direitinho? vem direitinho a gente paga direitinho é barato? não está caro está caro está caro está caro e não tem nenhum retorno? não não tem nenhum retorno ok o outro ponto que a senhora quer falar sobre iluminação pública quanto tempo está com o problema de iluminação pública? tem o que? tem uns uns 5 meses sempre foi assim eles vêm aqui um dia a gente faz reclamação vem depois some volta eu vou pedir a produção para colocar um trechinho do vídeo que os moradores fizeram e mandaram para a gente eu quando vi o vídeo não entendi nada confesso não entendi nada a tela toda escura e eu comecei a entender melhor quando passou um carro e com o farol aceso aí que eu percebi que o pessoal estava filmando a rua e é esse breu mesmo à noite aqui? é isso aí tudo escuro você liga para lá e fala que é da prefeitura e eu não estou entendendo mais nada mais nada mas na sua conta de luz vem sempre a cobrança da taxa de iluminação pública a conta cobrando conta alta que a gente tem hora que a gente se sente até humilhado então fazer o seguinte vamos pedir as providências a nossa autoridade faça pedido aí para que eles venham fazer uma visita aqui à rua Montequeária que a providência viesse aqui e tomasse atitude por nós porque como a gente fica aqui sem nada aqui não tem nada não tem ônibus não está vindo porque não tem ônibus manobráfica de carro na rua é isso que está aqui é marcega é mato é lixo é tudo tudo incomodando a gente então vocês estão esquecidos pelo poder público estamos esquecidos infelizmente eu estou doente mal eu só estou conseguindo as coisas só pelo particular sem poder meus filhos que estão cuidando de mim então acho que tinha que ter uma melhoria pelo menos na saúde aqui na limpeza da rua por exemplo aqui na minha casa aqui quem limpa sou eu tenti quando eu estava bem era eu que limpava então peço que eu dou uma providência porque a pessoa aqui nós não estamos aqui em condições de fazer nada e do jeito que está não pode ficar não é isso? não do jeito que está não pode ficar a gente tem que tomar providência sim ok então a gente aguarda as providências por parte do nosso poder executivo vamos ouvir mais moradores aqui da rua Eugênio Montequiari bem gente continuamos aqui na Eugênio Montequiari na Vila Amélia e ao meu lado a Luciene que foi quem fez contato com a nossa produção ele também querendo fazer as suas reivindicações as suas reclamações Luciene o problema nisso aqui é que não faltam né? É infelizmente é isso aí que vocês estão vendo entendeu? a lâmpada está queimada várias lâmpadas não é uma só várias lâmpadas queimadas e eu liguei para lá e não só eu vários moradores ligaram para lá e pediu e eles falaram que não tem não sabe quando que pode vir aqui cuidar dessas lâmpadas trocar essas lâmpadas para a gente e é nosso dinheiro que está aí a conta vem todo mês para a gente pagar entendeu? e eles falaram que não tem previsão de quando pode vir aqui ver as lâmpadas que estão queimadas e é uma escuridão na nada são pessoas mulheres grávidas crianças que passam aqui à noite a gente sai do serviço isso aqui não dá nem para quase entrar dentro de casa que é uma escuridão e eu queria pedir providência né então né para ver o poder o que pode fazer pela gente aqui muitos buracos aqui na frente igual vocês vão ver o ônibus não está conseguindo vir contornar de vez em quando ele fica agarrado aqui que tem que vir o pessoal para tirar ele né de muitos carros na esquina aqui onde vocês vão ver ali que o pessoal coloca carro também não ajuda entendeu e depois reclama ah não tem ônibus não tem ônibus mas o ônibus não consegue vir porque o pessoal coloca o carro ali e não consegue o ônibus contornar e para voltar e depois reclamam né mas também a gente tem que fazer a nossa parte também né é engraçado que como você coloca você diz que reclama da escuridão mas eles falam que não pode fazer nada mas você não pode ficar sem pagar a taxa de iluminação pública ela vem embutida na conta de iluminação se você não pagar a taxa de iluminação eles vão pegar e vão cortar a sua luz agora em relação a capina como é que está a situação da capina aqui no bairro então a nossa capina aqui a gente não tem capina cada um que mora faz a sua parte capina seu pedacinho todos os moradores é que faz sua capina aqui em cima a gente não tem capina nós estamos esquecidos aqui pelo poder público entendeu cada um faz inclusive a senhora ali agora de manhã estava ali com a enxadinha capinando na frente eu capino a minha e cada um faz a sua parte de capinar é por isso que não está tão ruim porque a gente cuida verdade em relação aos buracos nossa em relação aos buracos é isso aí se vocês for olhar aqui na frente aqui vocês vão ver que tem muito buraco na subida lá embaixo também tem muito buraco entendeu e a gente está esquecido aqui entendeu pelo poder público que a gente paga entendeu isso aí é meu dinheiro que está apagado eu posso cair ali quebrar uma perna não poder trabalhar não poder fazer mais nada é meu dinheiro que está ali apagado ali entendeu então a gente fica indignado com isso como cidadã qual é o seu sentimento meu sentimento é esse aí de indignação pelo poder público a gente está esquecido aqui em cima é uma coisa que a gente paga não é público não isso daí não é de graça não isso aí é nosso dinheiro que está aí apagado essa escuridão igual eu mandei para a reportagem lá para vocês ver aquela escuridão que só o farol do carro que ilumina à noite e é isso aí a gente está jogado aí para vocês verem entendeu ok vamos aguardar as providências por parte do poder executivo e as providências sendo tomadas com certeza o programa vai vir aqui para que a comunidade possa também mostrar-se o problema resolvido ok ok eu agradeço muito a vocês ali em cima eu acho que tem um poste acho que o vento virou ali que nem o gol vocês podem ver ali a lâmpada eu acho que foi o vento que virou aquilo não sei entendeu então quer dizer aí escurece mais ainda quando está acesa ali porque só está apontando só para cima acho que foi o vento entendeu eu não sei quer dizer então a rua está uma escuridão só só buraco é capina a gente está esquecido aqui fazer o que ok vamos aguardar as providências vamos para um ligeiro intervalo voltamos já já nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida a SAF está sempre perto de você são muitos anos de trabalho conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança comodidades e o melhor atendimento SAF o seu amigo de todas as horas máquinas industriais doméstica transfer peças de reposição e aviamentos em geral é com a OS Máquinas atendemos todas as confecções de Nova Friburgo e região somos o maior estoque de máquinas industriais aceitamos cartão de crédito cheque e cartão BNDES tudo em até 10 vezes rua prefeito Gustavo Lira 47 Olaria 2533 1070 Oi meus amores eu sou a Dona Rúbia tenho mais de 100 mil inscritos na internet e dou dicas de como cozinhar barato mas na hora de construir eu conto mesmo até a Vermar preço bom é aqui Vermar para construir ou reformar conte com a gente você já conhece a Beta Alarm através dos nossos comerciais na TV e nós temos os melhores planos de locação de equipamentos de segurança eletrônica entre em contato com nossa equipe ou através do site ou redes sociais e contrate já um melhor plano de locação para você monitoramento 24 horas através do seu celular ou tablet de onde você estiver Beta Alarm segurança eletrônica sou a Duda Emerick blogueira de moda e quando eu penso em construir ou reformar levando em conta as tendências eu penso na hora na Vermar só que além da economia eu também encontro bastante estilo Vermar para construir ou reformar conte com a gente Nordeste Jeans Linha masculina adulto infanto-juvenil e infantil Linha feminina adulto infantil e juvenil à vista com 7% de desconto aceitamos todos os cartões de crédito e dividimos em até 3 vezes sem juros Rua Moisés Amélio 14 Centro e Rua Doutor Jorge Ojaik 25 Loja 16 no Shopping Roseiral em Olaria Telefones 22 2523 2868 WhatsApp 99242 1209 Preço especial para revendedores Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida a SAF está sempre perto de você São muitos anos de trabalho conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança comodidades e o melhor atendimento SAF o seu amigo de todas as horas Música Então você conhece o programa vamos fazer uma visita ao Hospital do Câncer na Ponte da Saudade Música 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 Bem amigo nosso programa agora está visitando mais uma vez o quem sabe um dia o Hospital do Câncer e dessa vez nós vamos tentar ouvir a opinião de algumas pessoas em relação ao que estão achando dessa obra que foi tão falada em nossa cidade tantos políticos vieram que falaram que eram pais da criança e agora se encontra parada abandonada e a gente não vê praticamente ninguém falar mais nada do Hospital do Câncer como é que é o seu nome? É Bianca Bianca você mora aonde? É na verdade eu moro em Amparo eu tenho parentes aqui por perto e hoje inclusive na hora que eu estava subindo aqui eu comentei com a minha mãe que seria uma boa porque o povo friburguense sofre tanto com na verdade pois é saem daqui de Friburgo para poder fazer tratamento em outra cidade e a gente com uma estrutura tão boa como essa daqui que as pessoas prometem prometem e acabam é uma tristeza uma grande tristeza mesmo a gente fica só na promessa e assim o povo friburguense ele precisa disso porque já está na situação precária que é a doença eu acho que a doença já deixa você muito assim psicológico já fica muito abalado e ainda tem que muitas das vezes ainda depender de condução que leve e pelo que eu fiquei sabendo também as pessoas tem que esperar até o último tratamento para poder pegar todo mundo e vir embora quer dizer se torna cansativo e aqui seria acho que muito mais fácil também e nós temos profissionais aqui para isso capacitar também os profissionais para trabalhar na área da oncologia isso tudo também acho que seria muito bom para a gente agora você é triparente com essa doença você acompanhou toda dificuldade de se deslocar daqui para lá teve? tive sim tive minha mãe há 20 anos atrás graças a Deus foi acometida a um CA e assim graças a Deus ela ficou curada mas era assim também a locomoção na época até graças a Deus a gente tinha um tio que levava ela ela não ficou à disposição de van aí meu tio levava e trazia ela para ela fazer a quimioterapia mas é um desgaste muito grande muito grande agora se o hospital funcionasse seria uma maravilha só lembrando que não é só para Friburgo Friburgo e região seriam mais 11 ou 12 municípios que seriam atendidos caso o hospital um dia venha funcionar pois é assim no caso esse hospital atenderia iria abranger a todos os municípios e ajudar muita gente a verdade então você acha também que deveria sair da retórica vamos fazer vamos fazer vamos fazer e passar para a realidade fazer construir e dar esse presente para a população pois é a gente agora aproveitando esses 200 anos de Nova Friburgo poderia muito bem eu acho que está na hora de sair do papel eu vou fazer eu acho e realmente botar arregaçar as mangas e fazer de fato porque quem acaba sofrendo com isso tudo é a população porque na verdade quem tem condição quem tem planos de saúde acaba conseguindo uma coisa que outra ali e a população que não tem condições fica a mercedo que é verdade agora você acha nós temos aqui um prefeito nós temos uma câmara de vereadores temos um deputado estadual temos um deputado federal você não acha que falta uma unidade maior uma união maior em torno do assunto hospital do câncer ao invés de cada um ficar puxando eu que consegui eu que vou trazer não deveria se unir todos em busca dessa realidade da construção do hospital do câncer com certeza eu acho que é a hora de união mesmo tipo assim de parar de olhar para o próprio umbigo para o próprio ego eu acho que está na hora de se unir e olhar para um todo nós vamos fazer em prol para todo mundo não para eu fiz ou eu que eu acho que está na hora deles olharem um pouco mais porque lembrar eles falam tanto dos 200 anos falando mais uma vez seria um presente muito grande para Nova Friburgo o hospital do câncer que passasse de ser um sonho deixasse de ser um sonho e passasse a ser realidade não é verdade? uma realidade porque é muito triste gente eu acho assim eu acho que antigamente se falava muito na educação educação é muito importante mas sem saúde você não tem educação é verdade então está um recado da Bianca a união dos políticos da nossa cidade em torno da construção do hospital do câncer a gente vem aqui vira e mexe a gente está vindo aqui a gente já tem parente que veio a óbito por causa dessa doença a gente sabe da importância que tem a construção desse hospital principalmente para os moradores da região e hoje eu vejo somente um político não vou citar o nome do político mas só vejo um político tentando fazer alguma coisa inclusive ele conseguiu do governador Luiz Fernando Pezão uma promessa de que ele faria o hospital do câncer com os próprios recursos do estado e nós estamos aqui torcendo torcendo para que se torne realidade eu acho particularmente muito difícil mas como veio do próprio governador e o deputado também se sentiu confortável com a promessa do governador então eu prefiro continuar acreditando que uma hora vai sair sempre lembrando que nós estamos vindo aqui não é à toa nós estamos aqui para que não aconteça como aconteceu há quatro anos passados quando se alarjou a construção do hospital do câncer e apareceram aqui 200 pais do hospital e quando as obras foram suspensas sumiram todos e o hospital está aí completamente abandonado onde foi parar esse dinheiro que veio para cá são milhões e milhões nossos impostos ninguém sabe ninguém viu então vamos continuar cobrando o programa em ação a voz do povo da cidade está sempre aqui vindo fazer uma cobrança e lembrando nossos políticos a Bianca deu uma sugestão aqui legal vamos nos unir câmara prefeito deputado estadual deputado federal e quem sabe fazer com que o governador pesão cumpra o que ele falou que vai construir o hospital do câncer é porque na verdade assim uma vez que ele falou eu acho que a palavra ainda vale alguma coisa deveria valer então assim eu também eu havia já escutado que ele com a verba do próprio verba do estado ele iria dar sequência ao serviço ao trabalho à reconstituição aqui do hospital então é assim é complicado inclusive mostrou até os projetos pois é e é complicado porque nós hoje estamos muito desacreditados de tudo e quando a gente se depara uma coisa dessa aí que a gente e assim eu canso de falar o povo já não está mais um povo bobo e o pessoal já viu isso então assim o povo está muito esperto então é bom até que eles se unem mesmo para poder poder fazer bonito porque o povo não está mais bom isso aí e só lembrando que esse ano também tem eleições pois é a eleição está aí e daqui a pouco aparece mais quantos pais que apareça mais duzentos mas que aparece também o dinheiro e o hospital saia do papel é verdade muito obrigado foi um prazer conversar com você nada desculpa alguma coisa ok é um programa em ação mais uma vez falando sobre a construção do hospital do câncer em nossa cidade do câncer do câncer bem amigos antes de encerrar o programa eu preciso atender uma reivindicação dos moradores do bairro Cordoeira que tem passado momentos desagradáveis em relação ao transporte público em nossa cidade e falando no bairro Cordoeira nós estamos reportando a todos os bairros de Nova Friburgo porque nós temos recebido as reclamações de todos os bairros todos sem nenhuma exceção reclamando de horário dos ônibus da forma como a empresa cortou vários horários demora dos ônibus para passar nos pontos enfim uma verdadeira vergonha do transporte público em nossa cidade e nessa semana Juarez nós ficamos eu fiquei junto com a comunidade uma hora e cinquenta minutos de onze e quinze da manhã até as doze e cinquenta e seis esperando o transporte coletivo para o bairro Cordoeira e por incrível que pareça após esse tempo todo uma hora e cinquenta minutos apareceu um micro ônibus lotado isso é uma falta de respeito isso é uma não tem palavras para mensurar o que essa empresa está fazendo com a população antes vou pedir a nossa produção para colocar o vídeo que foi feito ali do local nesse dia onde a comunidade esperou quase duas horas pelo transporte coletivo vejam a imagem o que está chegando o que está chegando o que está chegando E aí, que vergonha, né? Olha, Cezinha, eu por um acaso ouvi esse vídeo. A espera do pessoal lá do Cordeiro, quase duas horas, e havia as imagens também quando o ônibus chega completamente lotado. O que eu tenho a dizer sobre isso, Cezinha, é que aqui em Friburgo está um desmando total, cara. A gente, eu não tenho visto a Câmara se movimentar quanto a isso, o prefeito se movimentar quanto a isso. A gente só ouve histórias do mau atendimento que a FAO está prestando a Friburgo. Isso aí eu sinto muito. O prefeito, a Câmara de Vereadores tem que tomar uma atitude para evitar. Eu não sei se ela está fazendo isso porque ela está pleiteando um aumento e está querendo mostrar que ela está sobrecarregada. alguma coisa só pode ser, não é possível que a FAO, com todos os problemas que tinha, nunca teve esse problema com ônibus. A lotação, o ônibus lotado, a gente sempre sabe que vai sempre ter. Agora, do jeito que está, não. Duas horas sem ônibus e quando vem, vem um micro-ônibus, aí é brincadeira. Agora, uma outra situação, Jair, aliás, se fosse uma questão pontual, somente no bairro Cordoeira, mas não é, cara, é na cidade toda, na cidade toda. E outra coisa, a empresa, ela reduziu em cerca de 30% os horários nos bairros, quer dizer, e dizendo que foi em conversa com a Associação de Moradores, foi em conversa com o pessoal da Exumomo, que já desmentiu que foi uma categoria, que não teve conversa nenhuma com eles, como também não deve ter tido conversa com a Associação de Moradores, reduziu em 30% e agora querem aumento da passagem de ônibus. Olha, esse é o cúmulo, né? Sérgio, eu lembro que uma vez eu comentei com você que eu peguei um ônibus à noite, achei até interessante, como à noite tem menos passageiros, eles colocaram os micro-ônibus, mas é um horário que tem pouca gente. Eu achei interessante a ideia para haver uma economia. Agora, no meio do dia, numa hora de pico, eles colocarem duas horas de espera, e eles colocarem micro-ônibus, aí é uma brincadeira, porque a gente elogia de uma forma, do jeito que eu vi, e a gente vê o que eles fizeram, que está completamente errado. Eu acho que o prefeito tem que chamar os donos da FAO e conversar com eles, para ver se resolve esse problema. E a gente, de forma bem democrática, bem democrática, vamos colocar os nossos microfones à disposição do pessoal da empresa de ônibus, da Nova FAO. Olha só, nosso telefone, 998-548-369. Se os senhores quiserem se manifestar em relação a tudo isso que está acontecendo no transporte público em nossa cidade, nós iremos até a empresa e iremos conversar com vocês, ouvir as suas justificativas. Porque, afinal, nós já estamos há três semanas falando sobre o problema e não vê-se nenhuma atitude, nenhuma manifestação, nem por parte do poder concedente, que é a prefeitura, nem por parte da concessionária, que é a Nova FAO, eles preferem o silêncio como resposta. Então, está aí o nosso telefone à disposição. Se quiserem nos contatar, iremos até vocês. E está aí a indignação da população da nossa cidade com a péssima prestação do serviço de transporte público em nossa cidade, principalmente depois que essas empresas assumiram a direção do transporte em nossa cidade. Lamentável, não é, Jarejo? É, Cezinha, é o que você está falando aí. A gente tem que torcer para que haja uma solução para isso aí. para depois que essa última compra da FAO por essa atual administradora, acho que piorou bastante o sistema de ônibus em Friburgo. Então, eu acho que eles têm que começar a pensar também na população, não só em ganhar dinheiro. É, quando eu falo pensar na população, tem que ouvir, mas ouvir de verdade. E o prefeito, a Câmara, tem que se manifestar, tem que se movimentar, porque o povo está de olho. Ok, gente? Vamos chegando ao final do nosso programa sempre agradecendo a você, doutorado da tela, pelo carinho e pela audiência. E também sempre lembrando dos nossos patrocinadores, porque se não apoia vocês, nosso programa não existiria. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Máquinas industriais, doméstica, transfer, peças de reposição e aviamentos em geral, é com a OS Máquinas. Atendemos todas as confecções de Nova Friburgo e região. Somos o maior estoque de máquinas industriais. Aceitamos cartão de crédito, cheque e cartão BNDES, tudo em até 10 vezes. Rua Prefeito Gustavo Lira, 47, Olaria, 2533 1070. Oi, meus amores. Eu sou a dona Rúbia, tenho mais de 100 mil inscritos na internet e dou dicas de como cozinhar barato. Mas na hora de construir, eu conto mesmo com a Vermar. Preço bom é aqui. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Pssst. Você já conhece a Beta Alarm através dos nossos comerciais na TV. E nós temos os melhores planos de locação de equipamentos de segurança eletrônica. Entre em contato com nossa equipe ou através do site ou redes sociais. E contrate já um melhor plano de locação para você. Monitoramento 24 horas através do seu celular ou tablet de onde você estiver. Beta Alarm, segurança eletrônica. Sou a Duda Emerick, blogueira de moda. E quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Nordeste Jeans. Linha masculina, adulto, infanto-juvenil e infantil. Linha feminina, adulto, infantil e juvenil. À vista com 7% de desconto. Aceitamos todos os cartões de crédito e dividimos em até 3 vezes sem juros. Rua Moisés Amélio, 14 Centro e Rua Doutor Jorge Ojaic, 25 Loja 16, no Shopping Roseiral, em Olaria. Telefones, 22-2523-2868. WhatsApp, 99242-1209. Preço especial para revendedores. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. SAF, O meu país... doi eh... suggested a像... nas기가 de ajuda... ...sissimente... s IPt dam� Ver θ?